Os sedimentos que nós encontramos hoje nas praias proveem da alteração de rochas que afloram à superfície dos continentes e das ilhas. Os sedimentos assim formados são de natureza essencialmente siliciosa, dos quais são exemplos o quartzo, o fel de espato e as micas. Os sedimentos produzidos no continente são transportados e selecionados pelos rios até a Foz, de onde são redistribuídos ao longo da costa pelas correntes geradas pela ação das ondas junto à mesma. Dependendo do tipo de costa, rochosa ou arnosa, podem ainda ser incorporados neste transporte os materiais resultantes da erosão das arribas ou dos sistemas donares expostos à ação direta dos agentes marítimos, ou seja, ondas e correntes, e subaéreos, como é o caso do vento e a água de escorrência. Em outras zonas, como por exemplo as associadas a barreiras de corais ou em climas tropicais, o material disponível resulta principalmente da erosão dos recifes, sendo então os sedimentos classificados como bioclásticos, constituídos por fragmentos de conchas, corais e partes esqueléticas de organismos. Mas nem todos os sedimentos que são transportados pelos rios chegam às praias. Uma porcentagem significativa fica retido nas barragens e aquele que chega pode não ser redistribuído uniformemente pelo litoral. No caso disso, são as interrupções verificadas ou em estruturas naturais, como é o caso dos cabos ou promontórios, ou ainda estruturas perpendiculares construídas pelo homem junto ao litoral. São, exemplo, os esporões e os molhos. Tanto umas como as outras provocam uma distribuição diferencial do sentimento, acumulando-se num lado e erudindo num outro. Há ainda a considerar uma quantidade significativa de sedimentos que são perdidos para a plataforma externa e saindo assim da circulação litoral. A falta de sedimentos nas praias tem um forte impacto no litoral. Essa falta traduz-se em praias cada vez mais estreitas e em que o espreio das ondas pode facilmente atingir a base das arribas ou, no caso de costas arnosas, atingir a base das dunas. Isto provoca um recuo da linha de costa, forte erosão pelo que está nas nossas mãos fazermos uma gestão adequada do nosso litoral.